Ah, olha, Mumu, esse dia de folga vai ser realmente demais. Eu já pedi o meu hambúrguer favorito, eu tô prestes a comer aqui, e eu vou só descansar hoje o dia inteiro. Hum... Ah, não. Galera, o Astro tá me ligando, mas eu não vou atender. Vocês sabem como é que é. Quando o Astro me liga, o meu dia inteiro muda, e hoje, eu não vou atender. Hum... Ele não vai desistir, eu acho. Que droga! Ô, Astro, para! Agora sim, galera, nada vai impedir de comer esse hambúrguer, não é mesmo, Mumu? Em 3, 2... Ah! Astro! Gato galáctico, gato galáctico, é urgente! Por que você não tá atendendo o telefone, poxa? Ah, ah, não. Astro, eu não tava atendendo porque eu tô comendo, sabe como é que é? Respeita o almoço dos outros. Gato galáctico, eu tenho uma missão urgente pra você. É urgente, é urgente, não me diga, Astro. É sempre urgente. Todas as missões que você me dá todos os dias são sempre urgentes. Gato galáctico, eu tenho em mãos aqui uma criatura aquática de Netuno. São chamados Netunoides. O quê? Netunoides? Que criatura é essa? Netunoides são criaturas muito comuns encontradas nos oceanos de Netuno. Pera, se você tá me apresentando uma nova espécie... Ah, não me diga. Você vai mandar um Netunoide aqui pra Mansão Miao pra eu tomar conta dele. É, na verdade eu acabei de teletransportar ele dentro de um aquário para a sua cozinha. Quê? Pra minha cozinha? Ah, Astro! O que eu faço com o Netunoide? Eu não faço ideia do que faz essa criatura. Você precisa tomar conta desse Netunoide, alimentá-lo e acompanhar o seu processo evolutivo. O quê? Processo evolutivo? Quer dizer que essa criatura vai evoluir aqui dentro da Mansão Miao? Sim, eles evoluem depois de um tempo quando são alimentados com as comidas certas. Mas pra isso você vai ter que entender esse animal. Mas Astro, como é que eu vou entender esse animal melhor? Não é como se existisse uma enciclopédia de animais alienígenas aqui na Terra, né? Nossa, Gato Galáctico, você só pergunta. Não consegue resolver nada sozinho? Vá seus pulos aí! Eita! Eu nunca vi o Astro cessado assim. E se eu der um hambúrguer pra ele? Não, ele não come hambúrguer. Somente alimentos que as criaturas de Netuno comem. Mas como é que eu vou saber qual alimento é, Astro? Eu acabei de transmitir informações sobre os Netunoides para seu celular. Mas olha, você vai ter que decifrar o que é, porque os habitantes de Netuno escrevem com poemas. Tá bom, Astro, eu acho que eu entendi. Eu vou ter que ler poemas, decifrar eles, pra saber a fruta ou o alimento que eu tenho que dar pro Netunoide, não é mesmo? Exatamente. E agora, Gato Galáctico, tem mais alguma pergunta? Ou talvez você pode agora tomar conta desse Netunoide, hein? Bom, eu tenho só mais uma pergunta. Quando é que você vai começar a resolver esses problemas por si só, sem precisar da minha ajuda, hein? Ah, cala a boca, você não vive sem mim. E nem você sem mim. Calma e desligo. Até já, Astro. Bom, galera, hoje temos que tomar conta dos Netunoides. Gato Galáctico! Fala, pessoal, sou o Gato Galáctico e hoje... Hoje, galera, temos que tomar conta de uma criatura chamada Netunoide. Eu nunca vi ela na vida, mas agora a gente vai descobrir tudo sobre ela. E aparentemente, essa criatura tem um processo evolutivo que a gente vai acompanhar com os nossos olhos. Eu acho que vai ser muito legal. Mas pra isso, temos que decifrar vários poemas de Netuno, pra gente saber exatamente qual alimento é. E olha, eu tô morrendo de curiosidade pra ver qual vai ser a última forma desse Netunoide. Então, vamos lá na cozinha conhecer o Netunoide. Já sabe, galera, todo mundo, se inscreve aí embaixo do canal e compartilha com todo mundo o canal Gato Galáctico, a família de miaus mais forte do YouTube. Então, vamos lá! Nossa! Então é esse, galera. Esse aqui é um Netunoide. Olha só, que interessante essa criatura. Na verdade, ela me lembra bastante um sapo, vocês não acham? Só que um pouquinho diferente. Com uma certa coroa. Eu não sei direito o que é isso. Mas com certeza, um animal muito interessante. Hum, como é que será que ele vai evoluir? Será que o ciclo evolutivo dele também é que nem o sapo? Ele vai ter perninhas, bracinhos, pra depois virar um anfíbio, algo maior? Olha, eu tô louco pra ver. Ok, pro Netunoide evoluir, ele tem que comer o alimento certo. E pra isso, o astro mandou alguns poemas de Netuno pra eu decifrar. Então, eu vou pegar meu celular e vamos começar a decifrar esses poemas. Ok, vamos lá! O primeiro poema é... Eu sou de Júpiter, fico em pé, uso coroa, sou doce por dentro. Quem eu sou? Eu sou de Júpiter, fico em pé, uso coroa, sou doce por dentro. Galera, olha, se a gente estiver falando do planeta Terra, quem usa coroa e é doce por dentro é o abacaxi. Porém, no poema tá dizendo que é de Júpiter. Então, eu não sei. Uma fruta de Júpiter? Hum... Eu não sou dos melhores pra saber frutas de outros planetas. Porém, o astro com certeza sabe. Então, vamos perguntar pra ele. Vem cá! Ei, astro, tá na escuta? Fala, gato galáctico! Olha, astro, eu tenho uma pergunta pra você. Qual seria o equivalente da fruta abacaxi, só que de Júpiter? Abacaxi, só que de Júpiter? Hum... Ah, já sei! Esse seria o abacaxipslon. Que? Abacaxipslon? Que nome engraçado! É, o abacaxipslon é praticamente o abacaxi de Júpiter. Só que tem uma diferença. A coroa de espinhos dele é muito, mas muito pontuda. Capaz de perfurar até mesmo diamantes. Tome cuidado, gato galáctico! Eita! Então é perigoso mesmo. Hum... Ok, então eu tive uma ideia. Eu vou criar um abacaxipslon com lápis prismágico. Boa ideia, gato galáctico! Ah, legal, vai ser isso. Ok, eu tô preparado. Lápis prismágico, eu invoco você! Uau! Aqui está. Eu consigo sentir todo o poder da criatividade no lápis prismágico. E como vocês sabem, o lápis prismágico é uma das armas mais poderosas de toda a galáxia. Porque é capaz de criar qualquer objeto que eu imaginar. Então, eu vou imaginar um abacaxipslon. Vamos criá-lo. Lápis prismágico. Cria o universo! Eita! É um abacaxipslon! Nossa! Que medo! E que perigo! Ah, e só de segurar ele assim, galera, já me dá medo. Se essa coroa de espinhos encostar em mim, já era. Mas vamos lá pra cozinha. Vamos dar isso aqui pro netonoide. Vem! Muita calma nessa hora. Ok. Senhor netonoide! Eu trouxe a primeira fruta aqui pra você. Eu espero que você goste de abacaxipslon. Mas olha, eu teria cuidado com a coroa de espinhos. Ela é muito pontuda. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus! Que isso? Ele tá comendo tudo! Galera! Ei! Funcionou! O netonoide evoluiu! Nossa! Galera, ele criou patinhas! Que demais! O que será que vai acontecer nas próximas evoluções? Será que ele vai criar bracinhos? Será que ele vai criar calda? Será que ele vai ficar gigante? Nossa! Só tem uma maneira de descobrir. Dando o resto dos alimentos pra ele. Pessoal, eu vou pegar o próximo poema. Ok. Vamos pegar o segundo poema. Sou de Plutão, minha casca cheirosa. De mim faz sucos e doces clássicos. Mas não se engane, cortado ao meio, tenho ácido. Ácido? Olha, casca cheirosa e de mim faz sucos. Eu poderia jurar que é a laranja. Porém, ela não tem um meio ácido. Será que é alguma fruta que eu não conheço? Vamos lá falar com o astro. Ei, astro! Tá na escuta? Fala, gato galáctico! Olha, astro. Por acaso, existe uma fruta na galáxia que é similar à laranja, porém ácida. Esse era o poema? Ah, esse é muito fácil. É a laranjácida. É uma fruta muito perigosa que tem um ácido corrosivo dentro. É muito parecida com a laranja. Porém, é fatal. Quê? Laranjácida? Isso existe? É, gato galáctico. Mas quando for criá-la, cria-la fora de casa. Porque ela é muito, mas muito perigosa mesmo. Tome cuidado. Tá bom, astro. Eu vou criar lá fora de casa. Nossa, galera. Eu nunca ia imaginar que existiria uma laranja que é ácida. Bom, vamos lá pra fora e fazer isso. Vem! Ok. Galera, vamos criar essa laranjácida. O astro falou que ela é muito perigosa. Então, eu vou ter bastante cuidado. Lápis prismágico. Cria o universo! Uau! Olha pra isso! Eita! Nossa! Ela é ácida mesmo! Eu tenho que ter muito cuidado com isso, galera. Eu não vou chegar perto também. É melhor eu ter cuidado. Vamos lá pra mansão miau, galera. Pra gente dar isso aqui pro netonoide. Vem! Ok. Eu tive sorte. Nenhuma gota da laranjácida caiu na mansão miau. Bom, vou mudar pro netonoide. Eu não sei como ele come essas coisas, galera. Mas e agora? Ah! Ah! Meu Deus! Ah! E aí? Eu não acredito. Funcionou de novo! Acertamos a fruta! Uau! Agora ele tem braços! Demais! Olha, impressão minha? Ou ele também cresceu de tamanho? Hum... Nossa! Que demais! O que será que vai acontecer com a próxima fruta que a gente dá pra ele? Ha! Eu realmente quero muito descobrir. Bom, vamos pro próximo poema! Ok! Vamos lá! O terceiro poema é... Uhum... Sou uma fruta redondinha. Na Terra sou azedo. Na Galáxia eu sou doce. Minha música é famosinha. Quem eu sou... Quem eu sou... Pera... Na Terra sou azedo, mas na Galáxia sou doce. Hum... É outra daquelas frutas interplanetárias. Bom, isso só o Astro pode falar. Mas a música é famosinha. Eu tô pensando numa música, galera. Meu limão, meu limoeiro... Será que é o limão? Bom, vamos lá. Astro! Eu preciso da sua ajuda de novo. Fala, gato galáctico! Olha, Astro, por acaso existe algum tipo de limão na Galáxia? Limão? Sim, por acaso existe. É o limão doce. Inclusive, é apenas no planeta Terra que o limão é azedo. No resto da Galáxia inteira, o limão é doce. E é muito saboroso. O quê? Mas por que que na Terra a gente teve esse azar? Eu queria um limão doce. Deve ser mais saboroso. É muito saboroso. Você tem que experimentar uma limonada doce. É uma das melhores coisas que eu já bebi. Ah, por que que a gente ficou com o limão azedo? Bom, mas eu acho que é essa fruta que eu tenho que dar agora pro netonoide. Boa, gato galáctico! Vai lá! Ok galera, eu tô pronto. Eu vou criar um limão doce. Deve ser muito saboroso. Lápis prismágico. Cria o universo! Uau! Esse aqui é um limão doce. E olha a cor dele. Parece um gostoso. É docinho! Que coisa boa! Eu quero fazer uma limonada doce. Mas eu vou deixar pra depois. Porque eu tenho que dar pro netonoide isso aqui. Vamos lá! Ok. Eu tô pronto galera. Bom, esse aqui com certeza o netonoide vai amar. Se prepara netonoide. Porque aí vai uma fruta muito gostosa. Funcionou de novo! Que demais! Nossa! Agora, parece que ele não é mais aquela forma daquele sapinho. Ele agora virou um sapo gigante. Que da hora! O que será que ele vai virar na próxima evolução? Galera, eu acho que ele vai acabar ficando muito grande. Bom, só tem uma maneira de descobrir. Vamos pro próximo poema! O quarto poema é... Sou vermelhinho e pequeno, cheio de pintinhas pretas. Sou uma delícia na sobremesa. Choro alto quando me aperto. Quem sou eu? Quem sou eu? Vermelhinho e pequeno, usado pra fazer sobremesa. Chora quando é apertado. Nossa! Eu não sei o que pode ser. Tá com cara de morango. Mas nenhum morango chora. Só o astro vai saber. Vem! Eu já tô cansado de ficar correndo atrás de fruta. Astro! Tá na escuta? Fala, gato galáctico! Astro, a próxima fruta é algo que se coloca na sobremesa. E chora quando é apertada. Eu tava pensando em morango, mas eu não tenho certeza. Existe algum morango que chora quando é apertado? Existe sim, gato galáctico. Esse é o morangonoide. É uma criatura do planeta dos morangos. Ele é muito fofo, mas também é bastante delicioso. Quê? Quer dizer que ele não é uma fruta, mas sim uma criatura? É, mas é muito parecido com morango mesmo. Ah, astro, eu não vou alimentar uma criatura com outra criatura. Entendo, gato galáctico. Aí é a sua decisão. Na verdade, eu fiquei bem curioso pra saber como é essa criatura. Vamos criar um morangonoide. Ok. Vamos criar. Lápis prismágico. Cria o universo! Ei, é um morangonoide. Que bonitinho. Eu tive uma ideia. Nossa. Ele grita mesmo. Tadinho. Desculpa. Eu tava realmente querendo testar isso. Bom, vamos levar ele pro netonoide, mas de maneira alguma a gente vai alimentar, tá bom? Bem. Hã. Onde é que já se viu alimentar uma criatura com outra criatura? Bom, eu quero que ele cresça, mas eu não quero dar um morangonoide pra ele. É. O que que eu faço? O que que eu faço? Ah. Não. Morangonoide. Morangonoidinho. Ele era tão fofo. Devorado por um netonoide. Ah. Bom, mas pelo menos ele evoluiu. Olha que da hora. Nossa. Ele tá com chifres agora. Ele parece que tá perto. Da forma final dele. Com certeza. Só falta mais um alimento. Bom, vamos ler o último poema. Vamos lá. Último poema. E o último poema é, em Vênus sou amarela, em Marte sou longa, na Terra minha casca é escorregadia, e em Júpiter eu sou docinha. Quem eu sou? Bem. Eu sei que fruta é essa. Comprida, amarela, com casca escorregadia, tem. Isso só pode estar falando da banana, mas não é possível. Todas as outras frutas eram frutas intergalácticas. Essa tem que ser igual. Vamos lá perguntar pro Astro. Vem. Astro, tá na escuta? Eu preciso de mais uma ajuda. Ah, o que é, gato galáctico? Você quer que eu resolva todos os seus problemas? Não, Astro, eu juro. Essa é a última. Eu preciso saber qual é o equivalente da banana na galáxia. Ué, mas não é óbvio? É a banana. Do que você tá falando, gato galáctico? É porque o poema descreve uma banana. Eu preciso saber qual é a banana dos alienígenas. Ué, mas isso não é óbvio? A banana que vocês comem na Terra já é alienígena. Ela é a fruta que em toda a galáxia é igual. A banana. Quê? Não é possível. A banana que a gente come aqui na Terra já é uma banana alienígena? Exatamente, eu achei que você soubesse disso. A banana foi levada pra Terra pelos mesmos alienígenas que construíram as pirâmides do Egito. Isso é óbvio, toda galáxia sabe. Minha cabeça tá explodindo de tanta informação. Bom, mas se é a banana, eu nem preciso de lápis prismágico. Eu tenho banana na geladeira, vamos lá. Hã, quem diria? A última fruta é a banana. Bom. Aqui tem uma, saborosa e que todo mundo da Terra come também. Bom, Netunoide, aqui está a sua última fruta. Vamos ver a sua última evolução. Ei, é a última forma do Netunoide. Nossa, eu nunca tinha visto isso. Ei, ele está crescendo. Ele está crescendo. Galera, algo de horrível vai acontecer. Meu Deus, eu tenho que sair daqui. Ei. Droga. Por que essas coisas só acontecem comigo? O Astro está ligando. Fala, Astro. O que você quer? Gato Galáctico, obrigado por tomar conta do Netunoide. Eu já transportei a forma final dele para os oceanos de Netuno. Ah, é? Então quer dizer que a missão foi cumprida? Exatamente. Muito obrigado, Gato Galáctico. Até a próxima. Ah, conseguimos? Que da hora. Mas olha, eu vou sentir falta do Netunoide. Eu queria muito ver as outras formas finais que ele pode alcançar. Nossa, um dia eu acho que a gente vai conseguir evoluir ele por completo, não é mesmo? Bom, galera. Para mais vídeos criativos assim, se inscreve aí embaixo no canal. Hashtag Somial. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!